Oi, oi, capaperos! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar reagindo ao primeiro comeback do Blank 2A. Gente, eu tô ansiosíssimo pra esse comeback, eu não tava esperando muito, que é com o fuego. Run it up! Vamos lá! 3 e... play! Hum, já começou pesadona a música. Já vi. Nem começou, eu já vi. A produção, gente, da MV. Olha que lindo! Nossa, ele ficou muito lindo de cabelo amarelo. Nossa, gente! Olha que lindo! Olha que lindo! Nossa! Vai, vai, gente! Nossa, ele ficou perfeito de cabelo platinado. Nossa, essa música é muito mais pesada do que... Do que a do The Beauty. Olha que lindo! Gente, a produção! Nossa, eu amei essa estética. Gente, tá muito perfeito. Olha! Nossa, esse pra refrão tá perfeito. Nossa, eu amei, 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 amei. Nossa, eu amei, amei, amei. Nossa, e ele também. Ficou muito bonito de cabelo azul. Comidou muito com ele. Todos que pintaram o cabelo, né? Ficaram muito bonito e combinaram. Break. Uh, vocal. Eu amei. Magnífico. Nossa, gente, arrasado, velho. Hum. Foi gol Arrasaram mais uma vez Entregaram tudo nesse primeiro Comeback deles, gente Que refrão perfeito Gente, o break Magnífico, magnífico Meu bias de cabelo platinado Tá lindo também E eu amei todos que pintaram o cabelo Combinaram super com eles Os que pintaram o cabelo Tudo perfeito nesse comeback, gente A produção lá em cima Lá em cima mesmo Então foi isso, gente O vídeo de hoje Não esquece de se inscrever E deixar seu like Me siga em redes sociais Tchau, tchau Até o próximo vídeo